Dona Jo, eu vou lhe ser sincero com a senhora, meu coração anda vagueando pelas ruas escuras, vazias, traçando curvas perigosas do amor, então ultimamente eu tô querendo assim, fúria, fogo e paixão, sabe? Nossa, que lindo! Paixão! É, então meu próximo livro vai ser um livro de citações amorosas. Um livro de citações amorosas de um pedreiro. Rapaz, como é que ninguém teve essa ideia antes? Vai ser muito sucesso, a mãozinha do sacado, a mãozinha do sacado. Não sou covarde, já tô pronta por combatia. Tô picão e o peixe é de recalque. O meu dançante piquete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Uhul! Beleza! Olha, dessa vez ficou igual. Eu só não entendi porque colocou enchimento na bunda. Good morning, tá? Pra quem faltou cursinho, seria bom dia, ok? Pros italianos, bom giorno, tá? E pros franceses, eu vou... E pro surdo-mudo, como é que é, hein? Vamos seguir com esse, vamos? Perdi, tá vindo da onde, hein, querido? Do zoológico? Não, dona Zô. Tava no meu show da Ketageldi, eu fiz a releitura da Valesca Popozuda. Meu show foi incrível, maravilhoso, bafone. Do zoológico, ele não podia estar vindo, dona Zô. Se ele passasse o zoológico, não ia deixar ele sair nunca mais. Aliás, é a primeira vez que eu vejo um tigre sendo carregado por um hipopótamo. Hello, it's me, você pode assistir os outros vídeos bem aqui.